Eu falando que chega final de semana o pessoal endói no acidente, hoje teve uma colisão entre uma motocicleta e um ônibus, foi lá na PR-445. O acidente aconteceu aqui na marginal da PR-445, sentido UEL, ao shopping de Londrina, na zona sul da cidade. O ônibus da Grande Londrina, que era conduzido pelo Clovis, ele parou no ponto quando veio o motociclista, o Maurício Pudel, 36 anos de idade, e bateu na traseira. O médico quase que foi acionado, porque a informação era de que a vítima estaria inconsciente no local. Nós conversamos com os socorristas do SEAT, aqui na marginal, sobre o estado de saúde do Maurício Pudel. A princípio está tranquila, a primeira alegação que entrou dizia que ele estava inconsciente, mas na chegada do local ele estava consciente, conversando a todo momento. O Maurício Pudel falou, como é que aconteceu o acidente? A princípio ele estava atrás do ônibus, acabou se perdendo um descuido dele e veio colidir na traseira do ônibus. Vai ser encaminhado para o hospital, vai ser liberado? Vai ser encaminhado para o hospital, ele refere um pouquinho de dor no tórax, no peito, encaminhado para o hospital agora para melhor a avaliação. Graças a Deus tudo bem com ele, o que complica o trânsito nesse horário, né, Ademilson? Isso, esse horário e só uma via aqui na marginal da 445, bastante movimento. Foi um susto até meio que... fiquei até meio assustado, porque eu parei no ponto, viu pessoal? Liguei a seta normal, entrei no ponto, aí embarcou duas pessoas, no que embarcou isso tem uma forte pancada. Olhei, no que eu olhei, o motoqueiro caído no chão, para o lado esquerdo do meu aqui. Aí foi um susto grande, porque o movimento estava grande aqui na marginal da rodovia. Aí só parei, saí correndo dentro do ônibus e ponho ali, socorri, dei o atendimento para ele ali, vi pulso, estava tudo normal. Ele deu uma apagada duas vezes, mas voltou. Aí já estabilizou aí, graças a Deus, o pessoal do SEAT aí foi um atendimento bem rápido, chegaram rápido no atendimento aqui. E os demais, graças a Deus, deu um livramento para ele, ele está bem, já está sendo atendido e provavelmente aí vai para o hospital fazer um check-up, ver se está tudo em ordem e vai ser liberado aí. Ele não bateu de cheio na traseira, deu uma escapada ali, se ele bate de cheio era outra história. É, de cheio fica complicado, porque você está parado no ponto, então o ônibus automaticamente está travado no chão. E a hora que ele viu, ele bateu tirando, ele pegou saindo já, graças a Deus, deu esse livramento para ele aí. Ele bateu saindo mesmo, graças a Deus, porque se bate na traseira aí algo pior teria acontecido. Mas, infelizmente, aí aconteceu, a gente fica até meio triste com isso, fica meio um pouco abalado, porque a gente nunca passou por isso. Mas, graças a Deus, ele está bem. E aí E aí